Hoje nós vamos falar do Democracia em Vertigem, o documentário que pôs a direita em choque. Democracia em Vertigem. O documentário que me foi propagado pelos canais de direita, que até então eu não sabia. Olha como eles estão sendo educacionais, tá ligado? Os caras já acusaram logo de cara de inventar narrativa, de falar que o maior criminoso da história, que o mundo já viu, é falado nesse documentário, né, que é o Lula, né? Mano, vou te falar, tem um canal que é tão ridículo. Por isso que o nome do vídeo tem o nome desse cara também. Porque, mano, o cara tá mostrando o carro tributo aí dele, a réplica Mustang. Finalmente ele falou que o Mustang dele é uma réplica. E ele quer comentar um documentário, de inventar narrativa, sendo que os caras são peritos em inventar narrativa. Eles são. Por mais que o olhar do documentário é o olhar do diretor, as imagens não mentem, certo? Então quem não viu ainda o Democracia em Vertigem vai assistir, porque hoje nós vamos estar refutando canais de ultradireita fascistas como o desse Nando Moura aí. Logo quando ele começa o vídeo dele refutando esse documentário, que colocou ele completamente em choque, ele tá completamente descontrolado depois que ele viu o documentário, ele falou assim, ó, os esquerdistas são fracassados. Ele também falou que a gente é retardado, certo? E a gente dizer logo em seguida que ele falou que é tudo orquestrado, o Intercept junto com o documentário e tudo que tá acontecendo, Pô, então como a gente pode ser retardado, fracassado e tudo isso, se a gente coordena documentários, se a gente coordena, né, um jornalista americano que vem pra cá pra fazer matéria, pô, então nós não somos tão vermes assim, né? Eu acho que vermes de fato, esses caras, velho, tá ligado? Aí tá aqui, ó, o poder cultural ruindo por canais como o dele. Ele fala num momento certo aí, o senhor Nando Moura, que o poder cultural ruiu e acabou virando pra canais como o dele. Desde quando o canais como desse cara é de cultura, velho? Tá longe de cultura, nem quando ele toca guitarra vira cultura. Eu até anotei aqui, ó, fiz que nem ele, fiz uma pauta, tá ligado? Ele fala que a gente reescreve a história. Não, não, isso é tática de vocês também. Inclusive é apelidar as pessoas que você começa, né, a apelidar aí no filme, começa a imitar, né, a diretora do filme, que inclusive tá aqui, ó. O filme foi dirigido pela Petra Costa, que teve acesso exclusivo aí, a Dilma, o Lula, a própria família dela, que ela fez as imagens de bastidores, imagens históricas, tá ligado, da família dela, desde ela pequenininha. Então você vê que o documentário, ah, mas o documentário, ele pega aí no coração das pessoas. Caralho, até Vingadores pegou no coração das pessoas, tá ligado? Você vai assistir o novo filme da Pixar agora no cinema, ele pega no coração das pessoas. Então a gente tá sendo culpado de humanizar o barato? Não, não, é que o bagulho é humano, irmão. O bagulho é humano. É você que não é humano dentro do processo. Mas o barato sempre foi humano. As pessoas sempre foram apaixonadas pela causa. Aí ele fala também que o Doc não tem argumento válido, porque tem esse sentimentalismo burro. Sentimentalismo burro pra ele, né? Que eu não sei como um cara desse fala que é cristão. Eu não sei como um cara desse fala que é evangélico, que é cristão, certo? Dentro de uma diáspora que... Totalmente de louco mesmo. Mas perante o universo paralelo que a gente tá vivendo no Brasil, é bem contundente o que ele fala, né? Que o sentimentalismo burro do documentário e tal... Mais uma vez, irmão, você não acompanhou luta nenhuma. Você não tem apego a nenhuma luta ideológica de verdade. Você não tem apego a fatos históricos e a lado humano das pessoas. E é por isso que você vomita tudo isso que você tá fazendo. Vomitando o documentário. Eu fiquei muito agradecido. Inclusive esse vídeo aqui vai ser feito em duas partes pra refutar as ideias desse cara. Porque não dá tempo de refutar tudo numa parte só. E é o seguinte. Eu notei aqui que sim, foram protestar contra um golpe. Porque ele fala aqui que o negócio de gás, borrachada que os policiais davam, nos esquerdistas, foi porque os esquerdistas não fizeram nada e tal. Sim, mano. Nós fomos protestar. Nós fomos protestar. E por isso tem que apanhar, tem que tomar borrachada. Enquanto vocês com a camisa aí da seleção brasileira ficam se protegendo. No pseudo classe média que tá a ruína, né, mano? Vejam o documentário Democracia em Vertigem. Indiquem pros seus amigos. Façam a campanha do documentário. Pras pessoas verem, finalmente, como foi a construção desse golpe. Como foi a construção dessa destruição da imagem do governo do PT. E principalmente, eu vou deixar aqui no final do vídeo um trecho da fala do Ciro, que não é petista, que é um cara que já luta pela candidatura dele. Que abriu mão de ajudar o PT, inclusive, na última campanha. Eu vou te falar um pouquinho de uma entrevista que o Ciro fez. E você vai entender um pouquinho do processo, se você já não entendeu, de como foi golpe contra a Dilma. Definitivo. E depois a gente volta no outro programa pra desmistificar esses canais de direita e, principalmente, louvar um documentário que, finalmente, traz a verdade. Eles têm alguns pseudos documentários deles aí e eles estão tentando enfiar na cabeça do povo. Eles estão tentando ganhar essa guerra de narrativa. Só no argumento, xingando os outros de vagabundo, é o sapo pingulso, não sei o quê. Sendo que, na verdade, esses caras nunca pegaram uma enxada. Você sabe, né, Nando, o que eu tô falando. Nunca pegam na enxada, nunca trampou de verdade. Sempre viveu ali do auxílio-governo do pai. Certo? Agora, a coisa é outra. Vamos assistir o documentário, rapa? Eu vou pôr o comentário aí paulada nesses caras de direita que é poucas ideias. Porque, no fim das contas, o que a Constituição estabelece no reto do impeachment é que existe um tribunal. Esse tribunal é presidido pelo presidente do Supremo e quem avalia se houve crime ou não é o colégio de senadores. Não é verdade. Se, a partir do momento que os senadores decidem que houve o crime, é porque o crime houve. Não, não é verdade. O impeachment é um processo jurídico-político. A parte jurídica, ou seja, o cometimento de crime de responsabilidade tal qual está definido na Constituição, ela não cometeu. O que aconteceu no Brasil foi um golpe de Estado, ao modo soft, que os americanos aprenderam a estimular agora. Mas um golpe exige um rompimento da Constituição, Seru. Não, não, não exige um rompimento. Se a gente for... Exige uma interpretação elástica. Mas o direito, ele tem interpretação elástica? Crime de responsabilidade. Olha, nulo um crime e nula a pena se neleje. Eu sou, outrora, professor de direito. Então, nulo um crime e nula a pena se neleje. O que quer dizer? O primeiro princípio do direito penal é não existe crime sem lei anterior que o defina. E crime de responsabilidade, a lei existe e o define. Trata-se de trair o país, de traficar informação para o inimigo estrangeiro em caso de guerra. Você está dizendo que é crime de responsabilidade fiscal? Não existe isso. Simplesmente não existe crime de responsabilidade fiscal. Depois da Dilma, com esse teto de gastos, se estabeleceu a ideia de que extrapolar o teto de gastos é crime de responsabilidade. Não tem crime de responsabilidade fiscal. Crime de responsabilidade. Depois da Dilma. E havia ali o crime de responsabilidade. Havia ali, flagrantemente, o crime de responsabilidade. Diferente do caso da Dilma, que não cometeu crime nenhum.